Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje estou aqui com mais um episódio de Minecraft Sobrevivência Como sempre estamos aqui pra continuar caçando Endermans E antes de fazer isso eu quero pedir desculpas pra vocês Porque recentemente eu tô só fazendo isso na série de Minecraft Sobrevivência Porque como a maioria de vocês que assistem essa série sabe O meu objetivo é matar o End, zerar o Minecraft Então eu tô mostrando pra vocês tudo, entendem? Tipo, eu tô pegando as pérolas do End junto com vocês Porque tem muita gente que diz, ah não, você pegou um criativo e tudo mais Então eu quero realmente mostrar pra vocês que eu tô pegando tudo E não, tipo, pegar em off e depois mostrar que, ah, eu peguei isso aqui em off e tal Também porque eu não confio muito às vezes em algumas pessoas que fazem isso Do tal off Mas enfim, estamos aqui no nosso joguinho, temos nossos doguinhos aqui E enfim, a gente já tá com bastante, muitos olhos Já, bastante olhos eu ia falar, não ia fazer sentido Tá, eles estão aqui no baú Olha só, tem um 11, eu gostaria de pegar mais 3 pra completar Mas se eu não conseguir pegar 3 hoje, não tem problema Eu vou tentar pegar, eu não sei que número que eu vou pegar hoje, mas Vou fazer uma limpa no meu inventário, como sempre eu faço uma limpa antes Vou deixar essas terras no meu inventário Eu vou levar esses ouros porque eu vou tentar trocar com os pillagers E eu vou aproveitar pegar umas... Pegar umas... Ai, aqueles ouros que tem no Nether Esqueci como é que é o nome Ai, vocês viram que aqui explodiu um Creeper? Aqui, olha Eu não entendi como que ele explodiu Mas no episódio passado eu achei que eu tinha escutado um barulho de explosão De Creeper e... E é isso, gente Ah, vamos entrar aqui Eu vou pro Nether de novo Construindo terreno, vamos lá Cheguei Cheguei Opa Ué Eita, trago Lagoa, não sei se vocês viram, mas O lag não foi uma desculpa não, gente Ok, ok, ok Para de coisar Pra onde é que eu vou, mano? Eu tava pensando em vir pra cá Porque pra cá sempre tem pillager Ah, é Me explodiu Tá, eu tô com a minha botinha Ah, mas eu não vou Não sou boba, não Tá, ali tem os pillagers Vou pegar uns Opa Quase Ui, 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 ui Ok, que dano foi esse Ah, mano, ali tem Pillager perto, ai, ai, ai Ai, 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 não me enche o saco Eu não tenho, eu não Ok, ok Bando de Ghast chato, mano Deixa eu tirar a frente dele aqui, ó Ok, deu tempo de rebater Nossa, eu odeio o Ghast Por que eu não consigo correr? Aí Ai, mano Que saco, esses Ghasts me explodindo Aqui, velho Vocês viram, ele deu uma lagada Enfim, o que eu quero fazer? Ver se eu encontro Enderman por aqui No caso, eu não vejo nenhum Eu gostaria de pegar Aqueles Aquele negocinho pequeno Que faz um ouro grande Isso aqui, ó Que eu quero pegar, ó Esqueci o nome Ele é pequenininho, gente Isso aqui, ó Pepita Pepita de ouro Quando eu peguei, eu lembrei Aí eu li Muito bom Pepita de ouro Não lembro quantos precisam pra transformar Fazer um Opa, aqui tem mais Tem nenhum Pillager aqui Não é Pillager, mano Agora que eu percebi Eu tava falando Pillager Não é Pillager o nome deles Como é que é o nome deles mesmo? Pigman? Não, não é Pigman, cara Ó, já tô com 30 Dá pra fazer já Dá pra fazer o que? Uns Ah! Eu tava colocando Bedrock Aqui, ó Dá pra fazer 3 Tá ótimo Ó, eu tenho 12 agora Eu vou negociar com aqueles ali Vamos ver se eles têm algo de bom pra me oferecer Acabou minhas flechas aqui Então a minha besta não adianta de nada Nossa, eu adoro jogar com besta no Minecraft, cara Aqui tem mais ouro, mas tá muito perto deles E eu não sei se vocês já sabem Mas se você pega ouro perto deles, eles te batem Sei lá, se eles acham que a gente tá roubando eles Me dá um olhinho, por favor Tá, ele me deu um livro encantado Velocidade de alma Mas eu posso colocar esse encantamento aonde, gente? O que vocês acham que é Que vai me beneficiar colocar esse encantamento? Uma bota? Um Uma bota? Eu não sei Não tinham dois? Não tinham dois daquele porcolino? É, porcolino é o nome dele Olha, um dele sumiu, morreu O que aconteceu? Tinha dois, não é? Eu tô cega Será que eu tô ficando louca? Enfim, eu vou voltar, então Negociar com aqueles lá de trás Ver se por aqui não tem Porque ali tem a base deles, né? Mas eu não me atrevo a ir na base deles Porque eles são agressivos pra caramba Principalmente quando se toca no 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 Baú deles E ele tem aquele bichinho do porco ali Enfim, aqui tem Zombie pigma Mas não é ele que me dá coisas em troca Ah, mano, lá vem o Ghast Ai, meu Deus Ali tem um Esse aqui é o de antes, né? Faz parte daqueles Não me lembro qual que tinha me dado o olho da última vez Que eu consegui pegar um olho com eles Porque eu já tô tentando já pegar o olho E não tô conseguindo recentemente É lá Análise Analise, meu ouro Me dê um olho Por favor Ah, uma bola de fogo, cara Inútil pra mim, meu querido Mas, ó Pega mais um Analise aí e me dá uma coisa útil Coisa não, não Eu quero olho Quero olho Me vê um molinho O que ele me deu? Ah Que jogo do Nether Olha, não é necessário pra mim Nem no momento Nem nunca vai ser necessário Eu vou tentar mais com esses aqui Que susto Gente, esse aqui Ah, nem pra dropar um olho Gente Ele me deu um susto Esse aqui Ele era o Enderman Que tinha sumido no episódio passado Lembra? Fui tentar matar o Enderman Ele sumiu Simplesmente sumiu Então Era esse Enderman, gente Que louco Eita, mano Vocês viram? O bicho morreu ali Tristeza Aqui tem bastante desses Ah, mano Não me enche o saco, velho Vai se esconder atrás do Eu nunca tinha visto O filhotinho desse bicho aqui Que bom que eles não Não me matam, né Matando o bichinho deles Deve ser comida pra eles Deve ser comida pra eles também Ah, mano Você tá com uma besta Será que você vai ter olho pra mim? Cara, se eu não conseguir Nenhum olho Eu vou ficar muito triste Ah, bola de fogo Você é um inútil mesmo Se você tem uma espada Você com certeza Matou um Enderman aqui, né? Por favor Um olhinho Um olhinho Muito bonita Essa sua espada Escada encantada Escada encantada Uma garrafa de água Deve ter alguma coisa útil Opa Tenta pegar uns ourinhos Ah, mano Eu não sei o que tá acontecendo Com o meu W Porque ele não tá colaborando Comigo, não Não tá colaborando Será que eles vão me bater? Ok Não vieram me bater Então deve ter algum limite De blocos Que eles vêm bater em mim Quando eu tô pegando ouro Pepita Ah, mano Eu queria muito Pegar uns ourinhos Ia ser muito bom Muito bom Mesmo Ia me ajudar pra caramba Não custa nada pra eles Eles tão, tipo Ganhando ouro Eles Moram aqui E eles podem conseguir o olho facilmente Porque eles tão toda hora aqui Quer dizer Eu tô praticamente toda hora também Vem pra você Você Me dá um olho Um olhinho Só pra eu não ficar triste Esse episódio, mano O que ele me deu? Ah, mano Eu Vai lá Me deu Ok Quatro Gente Quatro Ok Eu vou voltar pra minha base Ok Mano É mais do que eu preciso Eu precisava de três Eu tava pedindo pra ele me dar Gente Eu subestimei o carinha com a besta O carinha não O bicho, mano Ah, meu mouse travou 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 Ah, tá travando Vocês não devem ter visto nada Ah, tá travando Ah Mano 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 Que gente boa Que gente boa Sede agora Nossa senhora Ok Eu só precisava de três Então no próximo episódio Já não vai mais ter isso De 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 ter que caçar Enderman Gente Ai, meu Deus Ok Eu tô Eu tô surtando Eu tô surtando Vamos lá Ai Ai, meu Deus Ok Isso aí Ok Beleza Uff Lar do Cilar Terra 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 Vamos Cheguei Minhau Uau Ok 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 Gente Três Olha só Agora nós temos Quatorze Olhos Do Ender É mais do que suficiente Pra gente conseguir Chegar no portal Do Ender Matar o Ender Dragon Dragon Dragão Dragão do Ender E zerar O Miniscraft Gente Espero que tenham gostado De mais do episódio No próximo episódio Eu vou Começar a procurar O portal do Ender Fazendo aquele esqueminha De jogar O Olho Ou Pérola É Pérola ou Olho? É Olho O Olho do Ender Pra cima E E seguir Ela Até Chegue o momento Em que ela Entre no chão Ou que ela Só fique no mesmo lugar Enfim É isso gente No próximo episódio A gente começa A busca O portal Do Ender Espero que tenham gostado De mais um episódio Deixe seu hashtag LikeAmazing Que vocês tenham gostado Inscreva-se no canal Se não for inscrito E comente o que você está achando Dessa série É isso Tchau Tchau